A pata da onça e aqui o olho de periquito. Xumani tá demorando tanto, quando Xumani voltar amanhã não vou te contar nada, bordar, bordar, esperar Xumani. Se eu contar, Xumani ciumento vai querer flechar as almas, vai querer matar as almas. Quem pode as almas matar? Aprendi o bordado quenê em dia de lua nova. Achei aquele couro de cobra atrás do tear. Minha avó me levou mata adentro, pra mod eu saudar Iubê e ouvir Iubê a ensinar o bordado quenê. Minha avó ensinou as cantigas. Eu sabia da avó. Minha mãe sabe essas cantigas. Eu vi uma luz. Minha avó pingou bauê nos meus olhos, pra eu enxergar mais claro. Em dia de lua nova, assim foi que aprendi em quenê, chamando a força do bauê. A avó disse, a primeira mulher que aprendeu quenê foi Siriane, no tempo da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe. O Tiri Beru é o primeiro quenê. Foi Siriane quem ensinou o primeiro, o primeiro Tiri Beru. Mas o marido de Siriane matou Siriane. Será se ele matou Siriane de ciúmes? Será se ela viu as almas? Será se ela saía sozinha? Será se Xumani vai me matar? Por ciúme. Ciúme dos pretendentes espíritos. Pra que fui ao pântano? Mas eu estava com tanta fome. Não queria, não queria, não queria. Não queria, não queria. Bordar, bordar. Tem sepi merechuá, espinho de planta. Tem maimuxá, chamati. Tem chapubuche algodoeiro. Um parali, um paculá. Cada um de um lado assim. Puxa, acocha o ponto. Puxa, acocha. Todo tipo de bordado. Tem água bena. As borboletas deitadas de asas abertas. Aquele bordado ali é borboleta deitada. Tum, 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 tum. Xumani há de voltar. Xumani sempre voltou. Mas dessa vez Xumani está demorando tanto. Será se as almas o mataram? Tudo são as almas. Elas mandam em tudo. Fazem tudo o que acontece. As almas mandam em nós. Tudo. Mandam em tudo as almas. Às sacudades. O beginnini Xus. O beginnini Xus. De lua, de lua nova eu aprendi Lua nova era lua, dia de lua nova Era lua nova, lua eu aprendi A bordar que nem a pata de onça Olho de periquito Arregrate Maria Sonte, Maria Sonte bonitito 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 E a borda na borboleta Bonitito bonitito E temi mai muxa E puxa e grande Maria Sonte Paria Sonte bonitito Bonitito mirasota Paria Sonte bonitito Ah salary Sonte bonitito Chame no chame Pra posted o bonde Será, será... Se Jesus, me Viみ Sonte bonitito Será, será... Sonte bonitito A CIDADE NO BRASIL Deixa-me puxar a tade onça Tem olho de periquito Tem passarinho que pia Tem passarinho que canta Tem passarinho que chora Que ri Que grita Que vive a voando A cantar Tocando o campo com vozes roucas Crião, 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 crião Tocando o campo com vozeslarını Tocando o campo com vozes Tocando o campo com vozes Coruja, pio, uan, uan, tchum, acauã canta na quentura Juritigênio, tucana, subia, pica, pau, bufa Canta, choque, canta, suia, o puro Canta, choquinha, canta, cantador Canta, amarela, flautim, flautim, tinguá, su, canta Maria, subia, subia, Maria, triste, chora Bente, via, subia, Bente, via, faz voada Voa pra um lado, atrás do outro, casalzinho Suiriri, briga, dançador, dança O pulador, pula, camereira, encanto A grala, grala, adora Sabia, canta, o castanhão, subia Prutiro, tiririmpiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritrr Hueirapuru, pireira Faz barulho, tico, tico Faz cigarro Canário da terra canta Eles avoam no céu dos capulhos Do roçado de algodão Passarinho cantam Nos mim de palha Uns não cantam Ficam só juntando fruta No chão Uns cantam No longe ervanse Na capoeira Sabia a poca Sim, canta, ó Se eu canto a brincadeira Canta Na palmeira patuã Lá na pachubinha Canta na açaí Crium, 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 crium. Crium, 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 crium. Crium, 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 crium. Crium, 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 crium. Passarinho, passarinho, borda, borda. Passarinho, passa com lá. Olho de periquito, um pra ali, outro pra colar. Um de cada lado, assim. Puxa, na coxa, um ponto. Puxa, na coxa. Para cada um, assim. Borda, borda. Tem passarinho que pira, qui-ri, qui-ri. Tem passarinho que canta, marinha, triste, chora. Volte, voltei a calma, sui, ri, 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 pui. Cantado, canta, voa. Uirá, poru, pipira. Puxa, pua, 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 pua. Puxa, pua, pua, pua. Puxa, pua, pua, pua. Puxa, pua, pua, pua. Puxa, pua, pua. Maria, chão, pua, pua, pua. Cano, parião, pua. Canário, parião, parião, parião. Parião, parião, parião. Parião, parião, cego e sóbio. Benjivi, joriti, qui-ri, qui. Puxa, pua, 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 pua. Passare. Passare, passacola, flaucin, favela. Iri, iri, que, que, que. Mamaciu, che, 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 che. Iri, iri, tir toplum. Uere, uere, ure, ma. Pom, 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 pom. Batgré, guirá, guirá, guirá. Panális, assé, 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 assé. Poruxa, manda, lua. Mas, wow, 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 wow. Cantare, canta. Parião, 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 parião. Poruxa, parião, parião. Parião, parião, coco e barbari Gabião, tuyuru, chogiri Tocado, asalim Tocado, asalim Xumani vai brigar, vai ficar enciumado, vai dizer Eu não quero, eu te mato, eu mato, eu mato Desobediente, eu saio sozinha de dia Mas só de dia tenho medo da noite Ando na beira dos pântanos, mas saí sozinha Por isso aconteceu Saí de noite, ainda era dia Mas a noite logo ia subir E eu sabia Pra que fui? Pra que fui? Estava com fome Desobediente Ui, errei o ponto Desmancha Eu gosto de ficar sozinha, 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 sozinha Gostava, né? Saía sozinha, sozinha andava, sozinha saía na carreira, sozinha arremedava a mata Sol no peito, sol nas costas Nunca me perdi, sozinha arremedava o caminho Procurando, sei lá o que procuro Trepo nos paus sozinha Alto eu vou, alto, 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 alto Lá no alto vejo do céu da mata Verde mais verde a correr de tanto verde Um verdão sem começo nem fim O meu coração se acocha Onde vai dar aquilo? O segredo tá dentro da lonjura O segredo da lonjura O que existe lá longe Além de onde eu já fui Tão longe O que haverá? O que haveria de haver? O anuncô Do lado de lá O anuncô Só do lado de lá O anunô Longe O anunô Longe O anunô O anunô De longe 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 Eu demoro ali no alto do pau A matuta 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 Mãe, a aula fica zangada Rutsch, Rutsch, minha filha, tu anda trepada nos paus, tu vai virar passarinho? Vou, vou virar surulinda, vou virar cambagirra, vou virar gavião azul, vou voar, vou para longe, olhar a longe. Tu vai te perder, minha filha, o pai ensinou para não se perder na mata, é sentir o sol nas costas ou sentir o sol no peito. Se na ida o sol é nas costas, na volta é o sol no peito. Na ida o sol no peito, na volta é o sol nas costas. Se o sol sobe, se o sol desce, é na ida, nas costas e na volta, nas costas. E o sol desceu, se o sol desce, então é o sol no peito, na ida e na volta, pela amanhecência ou no entardecer, sol nas costas, sol no peito. Assim, não nos perdemos. E a avó ensinou nunca passar a mão na malha do jabuti, feita de caminhos escondidos. Se passar a mão na malha do jabuti, feita de labirintos, a pessoa se perde na mata, nos caminhos escondidos da mata, nos labirintos da mata, vai acabar dando na casa das almas. Ui, me espertei! 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 Será se eu estava encantada? Será se eu vi a água fria e branca? A doidada a ficar Eu ouvi cantar a Yoshi Eu ouvi cantar a Yoshi Alma Os cabelos de água Eu vi Eu vi Cabelos de água Os cabelos de água Eu ouvi cantar a Yoshi Eu ouvi cantar a Yoshi Cr живот Falta esaoyo A língua da alma, a magia, a magia, a magia, a magia. A língua da alma, a magia, a magia, a magia. A magia, 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 a magia A CIDADE NO BRASIL 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 A comida de farinha era boa, eu gostava de comida com óleo, nem tinha precisão de ir ao roçado, tirar legume e carregar as costas, a comida das irmãs era boa. O padre me dava rapadura, açúcar, ele me dava a fala dos brasileiros. Ia me dar batismo, salvar a minha alma, dava moedas, dava dinheiro. Longe, longe das almas. Contar nada pra Xumani, falar nada. Ponga, ponga, a irmã ia me dar farinha, feijão, a irmã ia me dar batata roxa. Eu limpava a cozinha da irmã, lavava suas roupas alva, que nem ame. O padre me dava rapadura. Tudo tava coberto de lama. Remanso não havia mais. Casa não havia mais. Roçado não havia mais. Moravam todos no curanja, além do curanja, curanja dentro. Longe, longe, curanja, rio acima. Os brasileiros são bons. Nossos varões os amansaram. Eles são mansos. O padre, as irmãs, as mulheres sujeitadas. O padre fazia assim, para eu ir. Assim, assim. Vai, vai, vai. Alê, alê. Entrei. Tiraram a tábua. A casa canoada se afastou da terra. Saiu assim, assim, devagar, silenciosa. Meu coração, meu coração um pilão. Tum, 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 tum. A casa canoada foi pela flor do rio. No céu da água, devagar. Na flor da água. Flor d'água. Água em flor. Tum, tum, tum. 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 Tum, tum. Tum, tum, tum tum. Amém. 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 Orquestra do Rio. Orquestra a casa. A casa canoada desce rio dentro. Desaparece Traz gente, leva a gente Traz gente, traz açúcar, gramixó e café Pósforo, fenengarapa, rapadura Tijela de seringar Bortado, quenê Tesoura, vassoura Agulha de costura, bota Traste, pra encher o barratão Chapéu, traz garrafa de querosém Máquina de tirar retrato Cebola, coco, óleo de copaíba Chapéu, macha maiti Sabão de andiroba Desaparece Vem com a música um rumor de água Revirando Casa canoada Saímos na carreira pra beira do rio Canoá Batei o chim Canoá vem Presente eu te Vem Parece outro povo Gente brasileira não Calcheiro não Mas um é seringueiro Outro é patrão carinhoso Ele vai te deixar O chabel anamá O sacão E ativei á cirú O segredo O segredo da lonjura Longe 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 O rio leva até a lonjura É o rio A lonjura é segredo Conhecemos até um lugar Depois nada Nadinha Além segredo Meu pai Meu pai Nosso Tuxau Foi adiante Foi até a aldeia dos brasileiros Ele sabe como é Pra mim A aldeia dos brasileiros Também não é segredo O rio O rio Me levou lá O rio Me arrastou Pra lá Minha vontade De conhecer a aldeia dos brasileiros Era segredo Minha vontade De ir mais longe Mais longe Mais longe Mais longe Mais longe Também Foi sempre Segredo Será se Xumani Será se Xumani Está numa aldeia de brasileiros Será se está vivo Falam que ele morreu Mas ninguém O viu morrer Ninguém O viu morto Ninguém Viu seu corpo falecido Nem os ossos Será Será se uma onça o comeu Será se ele não está na aldeia dos peruanos Será se não está seringando para os calcheiros Aqueles calcheiros Eu vi os calcheiros Numa colocação deles Mas não falei a ninguém Guardei segredo Contei só ao meu pai Tuxala Gosto de segredo Mas nem sempre posso guardar Gosto de abraçar um tronco de pau em segredo Secreto Um lugar que eu conheço Eu descobri E não conto a ninguém Só Xumani conhece Mais um dia Vou levar meu filho Vou 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 Uma campestre pequena Parece uma casa de criança Ninguém chega ali Eu contorno um morro Subo outro Vou 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 Varejo Acompanhando a beira do Ionriacho Cada meandro A areia se Ajunta Bem mais embaixo Quando a trilha Segue para o lado de lá Eu entro Naquele emaranhado de matas Esse pós Vou dar na campestre Clareira da mata É lá 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 Onde foi que aconteceu Nem sei se vou voltar Mas lá Será se as almas Ainda moram lá Graciosa Só a minha Só eu ia lá em segredo Guardava o segredo de meu caminho Ali eu me escondia Quando me perreavam Quando Xumani ficava bravo ali Ah Pensava nos outros Pensava em mim O que eu achava de mim Xumani brigava Onde foi que tiveste minha mulher Tu, tu, minha mulher Onde? Depois Levei Xumani Escondi Xumani Na minha campestre Na minha campestre Na minha campestre Perdeu um pouco o encante Se alguém descobrir Perde o encante Oh Eu era feliz Eu era feliz Era feliz Nem sou mais feliz Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, 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 se eu não tivesse encostado A mão na flecha de Chumani, mulher encostar a mão Encostei, peguei a flecha, peguei o arco, armei o arco, atirei a flecha, acertei Matei Eu não queria, minhas mãos, as almas se vingaram de mim Pra que fui atirar a flecha, pra que fui passear na beira do rio Tão tardinha, beirada de rio é lugar perigoso Antes 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 eu era feliz O além do além segredo da loujura Na loujura Tchai, 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 tchai Alojou, rei além segredo Alojou, rei além segredo Tchai, tchai O segredo me arrastou Foi o segredo João, nele almenes Tchai, 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 tchai Tchai, 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 tchai Não nos juram Segredo ao rio Talonjo, segredo É o rio, rio, rio Para longe me arrastou O rio, mas comi Vou vou levar meu Tchai, tio Tchai, tio Tchai, tio Para longe me arrastou Meu segredo, secreto, segredo Meu segredo se esconde Meu segredo, secreto, segredo Meu segredo se esconde O segredo da longjura é longe E o segredo da longjura é Riu, riu, riu Tchai, tchai, tchai Tchai, tchai, tchai Tchai, tchai, tchai O segredo da longjura é longe E o segredo de Alonjoré Tchai, 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 tchai Chumani será meu segredo, Chumani Eu era feliz, era bem feliz Não, mas eu vi Chumani será meu segredo, Chumani Flecha, meu segredo Chumani será meu segredo, Chumani Chumani será meu segredo, Chumani O segredo, o segredo O segredo, o segredo, o segredo Na Alonjoré, está o segredo O segredo, o segredo, o segredo O segredo da Alonjoré, está no nada No nada, no nada do rio No nada do rio No geloge, no geloge, no geloge, no geloge Do meu pai, que saudade eu tenho Pai 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 Música As mulheres cantam Eu, meu marido, cabeças faz e foi Eu estou com saudades Eu canto Quando meu marido vai vir por ventura para nós comermos caça As mulheres ficam famintas de carne quando os homens passam tempo sem ir à caça Mulheres vieram passear na nossa casa E elas Onde vosso marido está? Meu marido foi fazer cabeças mesmo, longe Ainda não voltou Quantas noites ele foi dormir por ventura? Cinco, 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 cinco Todas essas noites Todas essas noites Todas essas noites Mas todas Todas E eu chorando Elas cantam Mãe sabe uma ruma de cantos Mãe ensina Mãe ensina Mãe bonitito Mãe bonitito Mãe bonitito Mãe bonitito Cantar 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 É falar mais as almas É falar mais as almas Cantar É puro como a água clara Cantar É transparente A voz É a cantiga das tristezas Do medo Das festas O que é cantar para nós? Cantar Cantar É cantar É responder Quando as almas perguntam A cantiga da luz A cantiga do grilo A cantiga do pássaro vermelho Por quem todas as mulheres se apaixonam A cantiga de um varão que usa um chapéu Até as folhas dos paus Suspendem sua queda para olhar A cantiga de seres das águas A cantiga do céu A cantiga da mata A cantiga dos paus Umas cantigas que eu nem sei o que dizem Não entendo Secretas Para a moda bater o pé Passarinho Cantiga Cantiga Cantam Ao dançar Varão Tocam ocarina de dois bocados De cabaço juntado com cera de abelha Vuu 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 Dançam até fazer vala no chão Vuu 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 As comunidades fabricam arrecadas Quando vestem pulseiras Quando de penduram contas no pescoço Outros varões dançam no terreiro Os varões batem os pés Os varões gritam Os varões rodam Vuu 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 Os varões dançam O que é isso? 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 Os pais? O que é isso? O que é isso? O cheio? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?